Tentar você Conta a treva Vence a chica Conta a treva Vem já não vamos piando Vence a chica Vence a chica Para a mulher Vence a chica Vence a chica Tentar você Vence a chica Vence a chica Vence a chica Estúdio WN Brasil A sensação do reggae no Maranhão O El Marques vai encantar você Tentar uma letra Tentar uma letra Vence a chica Tentar uma letra Jovem 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 de jivela Quando teve vai Tentar uma letra Tchau, tchau.